nossa nossa senhora nossa senhora aqui 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 isso que maravilha maravilha Alberto vai começar um briga logo salve salve galera aqui é um rosa e bem-vindos a mais um vídeo de feed e grow fish hoje a gente vai jogar com aligator galera aligator gar certo bicho bem diferente bem estranho se vocês conhecem esse bicho deixa seu comentário aí porque eu não conheço beleza vamos ver se a gente nasce do filhotinho consegue reproduzir e é nóis beleza galera então assistir o vídeo até o final e bora jogar bom vamos lá no último vídeo a gente jogou com esse cara aqui o carpe eu cheguei a jogar com o tiger barbie só que eu tirei da edição porque não tem graça nenhuma ele é um bicho muito sem graça certo a gente vai testar o aligator esse bicho aqui ele tem cara de ser sinistro dói do bicho já não nega já ó ó ó ó a cara do bicho a cara do bicho a cara do bicho comer vem eu em 6u a Independent com as 100 Curso daquele bicho ali e comer três aquele outro bichinho ali esse carinha é nosso amigo é a nossa amiga nossa parça tá com a né o pede um pedacinho cara tá aquele bichalinho papai eu é isso só com um pedaço para mim olha boa tá mas deixa o pedaço para mim o caraca o bicho não deixa nenhum pedacinho velho deixa eu deixar aqui ó assim que é minhoquinha é minhoquinha que é o que eu Como comer, meu irmão? Gineirinho. Gineirinho. E os grilhinhos. Nossa, os grilhinhos é chato, velho. Você passa do lado deles e não come, mano. Isso. Ó, 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 ó. Oi. Oi. Calma, filho. Não, não vai doer não aí. Cadê? Ó. Cadê os bichos que estavam aqui? Cadê eles? Cadê a minha família? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ficar perto dele. Ele vai dar uma bocanhada no bicho. A gente vai surtar. Vai quebrar ele rapidinho. Vai surtar um filézinho pra nós. Ih. Nossa, 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 nossa. Comi. Comi a comida do papai. Foi rapidinho, filho. Sou ligeiro. Não, vou dar um pedaço. Nossa, misera. Ui, que belezinha. Nossa, só ficaram rebote. Caraca. Uma filha da vida que eu comi. Dá um pedaço. Meu Deus. Mas já comi dois bifão, velho. Às vezes ele mata bem rápido, velho. Olha isso. Tô comendo. Tô comendo de tabela? É, eu tô... Ah, não. É porque tá digerindo, né? Agora que eu lembrei. É verdade. Opa. Olha aí. Dá um pedaço. 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 Pode ser um pedaço ali, velho. Nossa, calma aí. Que é do meu pai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que é... Que é um... Não pode ficar sem comida. Não pode ficar sem comida. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Aqui, 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 aqui. Isso. Que maravilha. Maravilha, Alberto. Vai comer, você não briga logo. Olha o tamanho do caranguejo pra mim, velho. Tá maluco. Cadê? Fica só na barba, né, cara? Fica só na barba do papai, velho. Cara, vem comer, meu gudulinho. Olha lá, olha lá, olha lá, bicho, ó. O bicho é rápido, ó. Pega, 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 pega o caranguejo. O caranguejo. Não, 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 não me dá pra descer. Ah, seu guloso. Um pedacinho. Um pedacinho de nada. Aí, um pedacinho. Ah, meu Deus. Não dá. Olha ali, ó. Ó, 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 o bichão. Ah, sai correndo, seus miséria. Tô só com ele, só na moralzinha. Ó, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Isso, 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 isso. Ih, que bicho ali é grande, cara. Ó, sai de boa. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Isso. Nossa senhora, não me dá um pedaço. Ah, caramba, cara. Não me dá um pedacinho de nada. Venha, lubriguinha, venha, lubriguinha logo. Oi, caraca, mano. Odeio esse bicho, opa. Pega, 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 pega. Tem que ficar grandinho já, mano. Deixa eu pegar esse aqui. Nossa. Não tô levando. Não pode parar de comer, galera. Senão a gente fica... A gente não cresce, velho. Nossa, pega esse cara, pega esse cara, pega esse cara. Nossa, se eles brigarem de novo, vai sobrar outro pedação. Briga lá, velha. Vai lá, velha, velha. Treta, treta, treta. Os bichos tão vindo. Tô vindo pra cá, mano. Ah, eles tão vindo atrás de mim, velho. Caraca, mano. Nossa, vou ter que achar um lugar pra eu crescer. Galera, tá difícil, cara. Nossa, eu já morri umas três vezes, velho. Tá difícil demais de crescer, cara. Os bichos tão muito, muito hostil, cara, comigo. Tô quase crescendo, morro, velho. Esses negocinhos aqui, eles demoram muito. Tem que pegar umas carnonas mesmo, sabe? Ui, ui, não, 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 não. E aí, calma, calma. O máximo que você puder. Pronto. Na reta e vai. Deve ficar sempre junto. Opa. E aí, pega, 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 pega. Isso. Sempre junto na reta daqueles bichos lá. Aqueles que eu passo a minha arma do susto. Susto que eu levei, cara. Pensei que era aquele douradão azul ali, ó. O bicho ali é zica. Que susto, cara. Não faz isso comigo, não. Ah, mano, eu dou cabeçada no negócio e não como, mano. Come, meu filho. Na sua frente. Um pouco, cara. Quatro de cinco. Só o level, chegar no level cinco já era. Aí eu fico de boa. Eu consigo comer melhor. Yes! Agora sim! Olha aí, ó. Ó, 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 ó. Ó, dedo, né? Eu vou comer aquele peixe ali, o vermelhinho. E esse outro aqui, eu nem sei qual que é. Eu acho que aquele é azul. Esse aqui só pra não passar fome, meu amor. Ai, meu Deus. Ele fica doido, velho, quando você chega na beirada, assim. Minha nossa senhora. Caraca, rampei, velho. Vambora. Meu Deus. Rampei, cara. Rampei pro outro lado, meu irmão. Tá maluco? Caraca, eu vi um bicho gigante, velho. Caraca, mano. Nossa, eu tô correndo atrás do peixe por um tempão e não consigo pegar, velho. Aí. Pronto, velho. Ó o azulzão aí, ó. E opa. Pegar esse cara. Pegar esse cara. Agora esse cara. Pegar esse cara. Ah, peguei você, rapaz. Vem atrás de mim de novo, vem. 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 Pra sua vez você vem de novo, tá? Otário. Não era esse aqui que tinha que comer? Ixi, não era. O que que era? Opa, ó. Já dá pra cruzar, hein? Dá pra cruzar, hein? Ó, 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 ó. Ah, ah, ah. Babies. Babies. Eu tô cheio de ovo. Estou cheio de ovo. Babies, babies, babies. Ó, ó. Olha quem tá ali. Peixe gato, velho. Nossa. Peixe gato é zica. Vim pra cá. Eu tenho que achar esse peixe azul aí, que eu não sei que peixe que é esse aí, não. Acho que eu comi demais. Nossa senhora, vocês viram o barulho? Aí, ó. Esse peixe aí que eu tenho que comer, velho. Aquele ali. Mas aquele ali é o boss, não é? Nossa, aquele peixe ali não dá pra comer, não, cara. Aquele que eu tenho que comer, cara. Ah, é, é isso aí mesmo. Tem que fazer digestão e encher aquela barrinha pra poder botar ovo, é isso. Ah, vai encher já. Vai encher a barrinha já. Pô, peixe azul, ó. Mas não é esse daí, não. É o boss que eu preciso matar. Ah, tem esse rebate agora? Eu não sabia que tinha isso. Parece que é um golpe que todo mundo tem. Essa rebatida pra soltar? Será que tem? E o que eu tô sabendo fazer? Parece que todo mundo tá fazendo isso. Quando eu começo a comer. Aí, eu quero soltar os filhotes. Se eu não me engano, se soltar os filhotes, a gente ganha conquista, se eu não me engano. Aí. Três, dois, um. Ah, podemos fazer os filhotes. Vou fazer aqui dentro. Ih, ah! Olha os meus filhotinhos. Olha os meus filhotinhos. Olha os meus filhotinhos. Olha os meus filhotinhos. Ai, que coisa linda os meus filhotinhos. Gostaram a nascer. Aí, 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 aí. Eles vão nascer, eles vão nascer, eles vão nascer. Ah, lá, 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 lá. Os garotinhos. E fiz de bebê. Os bebezinhos. Os bebezinhos. Olha o tanto de filhote que eu tive. Olha, eles tão andando comigo. Olha os meus filhotinhos. Os meus filhotinhos. Olha os meus filhotinhos. Olha que da hora. Que bonitinho. Ha, ha, ha. Ih, sim. Os filhotinhos. Os filhotinhos. Olha que bonitinho. O que aí? Alguém mexendo com os meus filhotinhos. Não é possível isso. Não é possível isso. Caraca, mano. Vem aqui, seu filho da mãe. Caraca, você quer brigar com meus meninos? Nossa, vai virar comida, seu presepeiro. Vem aqui. Vai embora, não. Vem aqui. Vem aqui. Quer pegar meus filhotinhos? Gosto de pegar filhotinhos? Eu não pego filhotinhos. Eu gosto de pegar filhotinhos. Vai virar comida. Vem aqui, vem aqui. Aê, dois já subiram, já. Boa. Aí, ó. Ah, moleque. Agora eu só preciso enfrentar o chefão, galera. O chefão vai ser difícil, cara. O chefão é bolado. Vai ser bem difícil ganhar dele. Mas vamos tentar. Oh. Não, não, não. Não, não, não. Morreu, morreu, morreu. Ah, nem cheguei a enfrentar o chefão. Ah, morri pra aquele bicho preto, velho. Ah. Não, vou ter que começar tudo de novo. Bom, galera. Mas aí dá pra vocês verem o modo novo, né? O modo de survival com as criaturas do pântano. Agora tem que repetir tudo de novo. Eu não vou repetir tudo de novo. Só tem um joinha. Um joinha. Seu joinha. Tá bom? É isso aí, galera. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que tiver novidades do Feed Growfish, eu vou trazendo aqui pra vocês. Certo? E é nóis. Deixa o gostei. Se inscreve no canal, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu.